Em redor do Geoparque, terras de cavaleiros. Por aqui fazem-se caminhadas fantásticas, maravilhosas. Maravilhosa sempre a nossa Luciana quando canta. E agora, anda muito picante, anda muito malagueta. Vamos ouvi-la? Vamos. Você me faz lembrar Queijo congoiabada Boca gruda que nem cachupa Um corpo sua e não desgruda Do meu é deslocar Pero me louca Quero sacarte las pessoas Que salem de tu Porque eu vou te dar Um chiquibum, bumbum E tu um chiquibum, bumbum Amor não queira conquistar Esse meu coração Eu vou te dar Um chiquibum, bumbum E tu um chiquibum, bumbum Quero quitar de la idea Tanta devoção Malagueta Atrevida Tu meu é deslocar Atrevida Deseo comprometido Aonde vais? Me vou também Chico, esse é o caso sério Chocolatinho En chique Amor puro Caliente Dame só uma noite Amor não queira É o caso sério Amor no queira Apareenda Mãe